Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE dessa terça-feira, 11 de abril. Estudo revela perfil do empreendedor nas comunidades periféricas de Porto Alegre e Pelotas. Crescimento dos casos de violência escolar no país acende a alerta no Rio Grande do Sul. O Hospital São Lucas da PUC seleciona voluntários para testes de nova vacina tetravalente contra o vírus da gripe. Conheça os sintomas, o diagnóstico e os tratamentos para a doença de Parkinson. E ainda nas ondas de Shangri-La começa a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Surf. Os pequenos empreendimentos são considerados motores para as economias locais e têm grande impacto na renda das famílias. Por isso, o SEBRAE realizou um diagnóstico dos modelos de negócios praticados nas áreas periféricas de Porto Alegre e de Pelotas. O estudo revelou que as pessoas negras de baixa renda são a maioria dos empreendedores nessas comunidades. Ana viveu nove anos em Recife e em 2021 voltou para Porto Alegre. Nessa volta para casa, busca um espaço no mercado, aliando os estudos sobre empreendedorismo à divulgação sobre a área em que atua há 11 anos. O primeiro passo? Explicar a quiropraxia. Salta. O quiropraxista faz toda uma leitura da sua parte de postura, mas a gente tem todo o entendimento de ossos, nervos e músculos. A quiropraxia não é só para quem tem dor, ela também é para quem não tem dor. A gente tem o principal objetivo que é prevenir. Eu percebo muito isso, que as mulheres, homens, idosos da periferia têm essa certa dificuldade de sair daqui para procurar esse profissional por achar que é caro. Tem muito essa questão de valores. E quando eu entrei aqui, eu consegui, estou conseguindo desmistificar isso. Esclarecer os benefícios fez o Rogério incluir a quiropraxia na rotina. Está bem dolorido, né? Nossa equipe também descobriu as vantagens. Com mais de 40 anos de profissão e carregando 7 quilos diariamente, o cinegrafista Paulo Gomes aproveitou para dar aquele jeitinho na coluna. Essa é, ela vai permanecer, mas ó, vai ter todo o movimento, 100%. Obrigado pela aula. Como é que foi a experiência? Obrigado, bar, né? Nem sabia tudo isso ali. Perfeito. Para que mais pessoas conheçam, a Ana também conta com o apoio do Grupo de Mulheres Empreendedoras da Ristinga. Em encontros frequentes, elas têm noções de atendimento, divulgação e redes sociais. E claro, tem muito aprendizado com o cliente, no dia a dia. A forma de falar, a forma de me colocar, a forma de tocar, a forma de como que eu vou explicar para ele essa patologia, né? Nem todo mundo entende, assim, de primeiro o que eu falo. Então, eu tenho também que entender o outro, sabe? 61 mil pessoas vivem na Ristinga, de acordo com os dados da Prefeitura de Porto Alegre. Não à toa, a Ana quer estabelecer uma clientela por aqui. Segundo o SEBRAE, bairros como esse são polos de negócios diversos e promissores. São ambientes que têm grande diversidade, Lisele, e uma economia própria autossuficiente. Então, o objetivo do SEBRAE é poder entender essas economias, poder entender a linguagem que as pessoas utilizam, poder entender todo um contexto de negócios que ali funcionam. Se tu parar para pensar, que essas economias, como a gente falou, elas são pujantes. Só no Rio Grande do Sul geram mais ou menos 12,5 bilhões em recursos, né? E hoje, mais de 520 mil pessoas estão dentro dessas favelas. Isso aí é quase a população de Caxias. Na capital, o estudo incluiu, além da Ristinga, os bairros Bom Jesus, Morro da Cruz, Vila Cruzeiro e Vila Planetário. 99% dos entrevistados atuam profissionalmente na comunidade em que vivem. São muitas as pessoas que apostam na potencialidade da rede local. Mas esses pequenos empresários enfrentam dificuldades em comum. Baixo índice de formalização, o que dificulta o acesso ao crédito, dificuldades na gestão financeira e no uso das ferramentas digitais. Ao conhecer o que limita, é possível atuar na manutenção dos empreendimentos. Poder conectar ações no sentido de prover essa melhoria de gestão, mas também que o próprio poder público possa propor políticas públicas de melhoria, seja na melhoria de infraestrutura, melhoria de acesso, melhoria de educação, de logística, enfim, para que esses empreendedores, eles proliferem, eles se desenvolvam também ao longo do tempo. Todo início é um trabalho de formiguinha. Depois tu vê que tu não precisa mais estar tanto assim, divulgação, te desgastando, cansado. Porque depois vem o retorno, né? É plantando e aí depois tu colhe. E a gente fala agora da violência nas escolas. Hoje ocorreu mais um ataque em um colégio do interior de Goiás. Três alunos ficaram feridos. A situação é preocupante, pois os números de denúncias têm aumentado desde o ataque em uma escola de São Paulo, no dia 27 de março, que levou à morte de uma professora. E também há uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, no dia 5 de abril, que deixou pessoas feridas e quatro vítimas fatais. A gente vai falar mais sobre essa situação com a socióloga e presidenta de honra da Associação Mães e Pais pela Democracia, Aline Kerber, que está conosco aqui no estúdio. Aline, você já vinha trabalhando com esse tema da violência nas escolas, mesmo antes desses ataques, e foram dois em duas semanas, o que chamou a atenção em lugares diferentes do Brasil. O que essas situações extremas, de violência extrema, como a gente viu em Blumenau, Goiás, tivemos em Manaus também, em São Paulo, o que elas indicam sobre o ambiente escolar? Dá para a gente saber, por exemplo, o que falhou quando acontece uma situação como essa? Bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Cumprimentos também aos telespectadores, desejando uma ótima noite para todos e para todas. É um tema extremamente complexo, que não cabe em medidas simplistas e soluções mágicas. Completamos ontem uma semana da chacina em Blumenau, que vitimou quatro bebês, quatro crianças pequenas. Realmente muito chocante. Tivemos pelo menos 23 atentados e chacinas nas últimas duas décadas no Brasil. Então, é um fenômeno extremamente complexo, que requer muito cuidado e que a gente precisa compreender o que está por trás. Quais são essas motivações? Eu venho trabalhando com esse tema há 15 anos, implementando políticas e formulando políticas de prevenção das violências nas escolas. E a gente entende que é um problema estrutural da sociedade, envolve misoginia, sobretudo, envolve racismo. Tem especificidades da produção e reprodução das violências nas escolas, como a questão do bullying, do cyberbullying, as redes de ódio de extrema direita, que aliciam essas juventudes, muitas vezes que não se encontram, não são acolhidas nas escolas ou também não se sentem pertencentes aos grupos. Ontem mesmo, Aline, a gente falou aqui no programa sobre o combate ao neonazismo. Muitas pessoas também, como a gente viu nos casos, até há uma identificação com esses conteúdos, que a gente sabe que são discursos de ódio, de violência. Isso também, então, é um ambiente que vai fomentando esse tipo de situação. Ele vai fomentando esses sites, esses fóruns, esses jogos eletrônicos e esse submundo da internet, mas não só o submundo, a gente tem também na superfície da internet, vimos no Twitter, 160 contas sendo derrubadas por terem discurso de intolerância, de ódio e eles vão cooptando, trazem aí possibilidades de ganhar notoriedade, da pessoa ser percebida, ela pertencer. Em geral, a escola passa pela escola e a escola não consegue fazer essa formação tão necessária em relação aos direitos humanos, que é um tema que foi completamente esquecido nos últimos quatro anos. Alternativas para a sociedade violenta que vivemos, mediação de conflitos, práticas restaurativas. A escola, muitas vezes, não consegue alcançar e superar a produção e a reprodução das violências, mas também passamos a vivenciar uma cultura bélica, sobretudo nos últimos quatro anos, saímos de 113 mil pessoas usando armas da população caque, caçadores, atiradores e colecionadores em 2018 para 813 mil que tem, então, possibilidade. São vários fatores, então, né? Em 2022. Como você traz. E com relação, né? E sentimento, a gente tem percebido aí, né? Você que representa aqui uma entidade, né? Que está em contato. Como é que você avalia, assim, o sentimento dos pais e das mães e também qual a orientação que você dá, uma vez que a gente sabe que tem muitas notícias chegando, né? Algumas mães, alguns pais até com algum receio, né? De esperar alguma ação da sua comunidade escolar, né? Da própria escola que também está avaliando, né? A questão das redes sociais também ainda está em discussão, né? A condução. Qual a sua orientação para quem está nos assistindo e está vivendo essa situação aí de muito medo, né? Sim, há um pânico generalizado na sociedade. Acho que, em se tratando de segurança pública, tem duas dimensões que a gente precisa considerar. Uma é a sensação de insegurança, o medo. E as políticas públicas precisam se atentar e focar nisso. E também as chances reais de vitimização. Então, hoje, neste contexto, o medo está falando mais alto. A gente percebe o pânico na sociedade. Hoje, muitas mães falaram que não levaram os filhos porque tinha essa data anunciada. Tem outras datas, né? Ou mesmo a escola tomou medida de ter segurança armada e muitas crianças chorando em pânico. Também porque viram arma, né? A escola é antítese da violência. É uma derrota para a escola colocar um policial armado. E esse modelo que quiseram também implantar nos últimos quatro anos, né? Da escola militarizada, da pedagogia do quartel, que é o culto às armas, o discurso de ódio, a fake news. Faz parte desse contexto. A gente vem acompanhando aí nos últimos dias muitas fake news que têm agudizado esse sentimento de insegurança e levado a tomada de decisão, inclusive por gestores públicos, inconsequentes, né? Porque tacam nessa dimensão do medo, mas não são soluções que realmente funcionam do ponto de vista da segurança pública, que necessita de uma política mais integrada. Então, a gente percebe esse paradoxo, assim, e do lado o medo, mas as soluções apresentadas pelas escolas, né? Não tem sido, digamos, suficiente para dar conta desse problema que é muito complexo. São muitas questões envolvidas, né? E temas que precisam ser enfrentados, como você trouxe aqui para a gente, né? A gente vai voltar com certeza a falar desse assunto. Eu quero agradecer demais essa presença aqui à Aline Kerber, que é socióloga e presidenta de honra da Associação Mães e Pais pela Democracia. Muito obrigada, Aline, mais uma vez e uma boa noite. Obrigada, boa noite. E mudando de assunto, a capital gaúcha registrou a maior inflação do país em março. Conforme o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo apresentou variação de 1,25% no mês passado em Porto Alegre. A maior pressão sobre o indicador veio da alta de 10,6% na gasolina e 9,7% na energia elétrica residencial. Com isso, o IPCA já acumula variação de 2,2% na capital gaúcha no primeiro trimestre do ano. E Porto Alegre deu início hoje à vacinação contra a varíola M-pox no Rio Grande do Sul. As doses estão sendo aplicadas na Unidade de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico da capital, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Nesta primeira etapa, estão sendo imunizados homens, travestis e mulheres transexuais maiores de 18 anos que vivam com HIV. Para receber o imunizante, é preciso comprovar status imunológico com a contagem de linfócitos TCD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses. O Hospital São Lucas da PUC está recrutando voluntários a partir dos 60 anos para finalizar o estudo sobre uma nova vacina tetravalente contra o vírus da gripe. O estudo começou em 2021 e envolve outros centros de pesquisa do país e pessoas de variadas faixas etárias. O objetivo é comparar a vacina trivalente disponível pelo SUS, que protege contra o vírus H1N1, H3N2 e um tipo de influenza B, e esta nova, a tetravalente, que inclui mais um tipo de influenza B. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan. É simplesmente um estudo de validação da vacina tetravalente para que ela possa ser produzida e também ser utilizada na campanha nacional todo ano. Não envolve placebo esse estudo, então essa é uma diferença importante. A pessoa vai receber uma das vacinas para influenza, ou a tetravalente ou uma vacina trivalente. As inscrições para participar dessa etapa da pesquisa são feitas pelo site. Basta acessar o link Seja Voluntário para a Vacina contra a Influenza. É preciso ter 60 anos ou mais, ser saudável e não possuir doenças crônicas sem o devido controle. Também é necessário observar o tempo entre as imunizações. Nesse momento, não pode ter feito ainda o uso da vacina de influenza esse ano. Então, pode ter feito o ano passado, mas esse ano não pode fazer. E se fez a vacina bivalente ou qualquer outra vacina, tem que ter um intervalo de quatro semanas para poder entrar no estudo e receber uma das vacinas que está em estudo no momento. Nós temos em torno de 750 voluntários acima de 60 anos que vão ser incluídos. Então, a pesquisa segue até que todos esses voluntários sejam incluídos no Brasil. Quanto mais a gente conseguir incluir aqui em Porto Alegre, melhor. E foi confirmada hoje a terceira morte por dengue no estado em 2023. Conforme a Secretaria da Saúde, foi uma mulher de 44 anos, residente em Gramado, que tinha histórico de doença vascular. Neste ano, já foram registrados mais de 4.600 casos da doença no Rio Grande do Sul, sendo que na maioria deles, o contágio aconteceu dentro do território gaúcho. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e uma análise dos avanços no tratamento do mal de Parkinson. Em Porto Alegre, chega ao fim mais uma tarde quente de outono. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, céu com poucas nuvens e temperatura ainda na casa dos 29 graus. Estamos de volta para lembrar que este 11 de abril é o dia da conscientização sobre a doença de Parkinson. Uma data para dar mais visibilidade à prevenção e também para combater estigmas desse mal. A gente vai falar mais sobre essa condição que atinge 200 mil brasileiros com o médico neurologista do Hospital São Lucas da PUC, Yuri Feloni, que é especialista em doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento pela Universidade de Toronto. Doutor, essa condição vem sendo estudada há muitos anos. Quais as recentes descobertas e também os avanços para quem vive com o mal de Parkinson? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar sobre essa doença tão prevalente. Então, ultimamente, do ponto de vista de avanços, o que tem mais sido estudado é principalmente entender o porquê que ocorre essa doença. Então, ultimamente, tem identificado melhor que ocorre morte de alguns neurônios, principalmente localizados na substância negra, uma região que produz a dopamina, que é um grande neurotransmissor responsável por manter a fluidez dos movimentos. Então, a falta desse neurotransmissor causa os principais sintomas da doença, que é a lentidão dos movimentos. É por isso que a gente, geralmente, atribui tremor ou dificuldade de se movimentar. Isso. Então, a lentidão dos movimentos, rigidez muscular e ou tremor. Não necessariamente precisa ter tremor, mas é uma grande marca registrada. E além de outros avanços, principalmente do ponto de vista de tratamento cirúrgico para a doença de Parkinson. Sim, porque a gente acompanhava que era um tratamento que envolvia muitas necessidades de acompanhamento fisioterapêutico, também outras medidas. Agora, há essa possibilidade também de uma cirurgia. Como é que funciona, doutor? Isso. Então, o tratamento envolve pontos não farmacológicos, como fisioterapia, manter a atividade física ativa e controle de outros fatores, que também interferem do ponto de vista neurológico, como pressão alta, diabetes, colesterol. Tratamento farmacológico, que são medicações para o controle dos sintomas. Então, infelizmente, as medicações não curam a doença e não impedem que a doença siga progredindo. Mas consegue ter um bom controle dos sintomas e manter a independência dos pacientes. E atualmente, não tão atualmente até, mas nos últimos 20 anos aqui no Brasil, nós já temos disponibilidade de tratamentos cirúrgicos. Dentre as várias opções terapêuticas, do ponto de vista cirúrgico, a principal utilizada é a implantação de eletrodos cerebrais. Isso faz, então, uma modulação da eletricidade do cérebro, corrigindo principalmente aqueles neurônios que não estão funcionando de forma correta e controlando os sintomas. A importância da ciência aí, né, doutor, fazendo a gente poder avançar nessas doenças, como a gente falava, tinha um estigma, né, a pessoa tinha aquele diagnóstico e aquela incerteza, né, sobre até mesmo o tempo de vida dela, a qualidade de vida, né, o senhor mostrando outras possibilidades que vêm surgindo com o tempo, né. E com relação a outro fator que o senhor citava, né, o aparecimento, né, por que que o mal de Parkinson aparece na vida da pessoa? Já se sabe, assim, se é, por exemplo, hereditária, né, se você teve alguém na família, é possível que você possa ter numa outra geração? O que que se sabe sobre outras doenças também que possam estar relacionadas? Isso é frequentemente perguntado pelos próprios pacientes, então, o principal fator de risco é a idade, principalmente a partir dos 60 anos de idade. Com o envelhecimento da pessoa, do paciente, isso vai aumentando o risco de desenvolver a doença de Parkinson. Porém, 20 a 25% dos pacientes apresentam pelo menos um familiar afetado, mas não necessariamente é genético. 10 a 15% das doenças de Parkinson, de fato, são genéticas, mas não necessariamente vai passar de praia para filhos. Depende de vários fatores de risco, do tipo de mutação, que vai isso impactar ou não no desenvolvimento da doença de Parkinson. E com o envelhecimento da nossa população, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, então, é muito possível que nós tenhamos muita prevalência de casos, então, doutor. Com certeza. Então, de uma forma geral, acomete 150 a cada 100 mil habitantes, mas acima dos 70 até 79 anos, acomete 1.500 para cada 100 mil, então quase 10 vezes mais. Sim. E quais os hábitos, dicas para quem quer evitar, já se sabe, doutor, também em termos de estudo, o que vai ajudando a retardar o aparecimento ou até que não apareça o órgão de Parkinson? De forma geral, não existe algo preventivo por si só, existem vários fatores que podem ajudar a diminuir o risco de desenvolvimento da doença de Parkinson. Então, de uma forma geral, manter a atividade física, ser o mais ativo possível, controlar outros fatores, como pressão alta, diabetes, colesterol, questões familiares, isso infelizmente não pode ser prevenido, questões genéticas familiares. Ah, sim. Mas sempre cuidar também questão de moderação, dietilismo, tabagismo. Alguns estudos mostram que cafeína, em quantidades moderadas, pode ser protetora. Olha só, então, menos bebida alcoólica é um pouco mais de café, para quem não tem o hábito, né? Nós, jornalistas, geralmente bebemos muito café, né, doutor? Então, que bom, né? Uma notícia boa para nós aqui da comunicação, que gostamos muito de café. Quero agradecer demais a sua presença aqui, o médico neurologista e neurocirurgião do Hospital São Lucas da PUC, e Yuri Feloni, que esteve conosco aqui no Redação. Então, uma boa noite, viu, doutor? Muito obrigado, boa noite. Obrigada. E agora nós vamos falar de um resgate bem-sucedido. A Receita Federal surpreende passageiros ao salvar um lagarto contrabandeado em um ônibus intermunicipal que fazia a linha Porto Alegre-Chuí. O animal é de uma espécie exótica, que estava sem comida nem água disponíveis. Em uma fiscalização de rotina, a equipe da Receita Federal encontrou um lagarto leopardo sendo transportado como mercadoria. O animal foi encontrado em uma caixa de papelão, mas a declaração de bens indicava que se tratava de uma peça de veículo. A espécie é nativa do Oriente Médio, e por ser exótica a fauna brasileira, não pode ser introduzida ou criada no país. O lagarto será entregue para a Patrulha Ambiental da Brigada Militar e depois encaminhado para o Centro de Reabilitação da Universidade Federal de Pelotas. E vamos seguir com a previsão do tempo. As condições climáticas variam muito nesta quarta-feira, com sol em algumas regiões do Estado e instabilidade em outras, por conta de uma frente fria que chega trazendo bastante instabilidade. Vamos conferir no mapa. Pancadas de chuva podem ocorrer na região metropolitana da capital, no sul, nas fronteiras com Uruguai e Argentina e no centro do Estado. No noroeste, céu aberto. No norte e na Serra Gaúcha, o sol deve predominar com poucas nuvens. As temperaturas seguem em elevação. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 32 graus. Variação entre 22 e 31 em Cachoeira do Sul. Os termômetros vão dos 16 aos 28 graus em Carazinho. Agora o esporte. Começou hoje a primeira etapa do Dream Tour 2023, o Circuito Brasileiro de Surf, que ocorre nas ondas da praia de Shangri-La, no litoral norte do Estado. Disputam a competição 88 surfistas nas categorias feminina e masculina. Entre os homens, os 64 participantes foram divididos em 16 baterias de 4 atletas, avançando para a próxima fase os dois primeiros de cada disputa. Já as 24 competidoras vão disputar 8 baterias, com as duas melhores de cada uma delas passando para as oitavas de final. O Dream Tour tem premiação recorde, distribuída de forma igualitária entre as duas categorias. Os campeões da etapa, por exemplo, levam para casa 40 mil reais, mas também há um prêmio mínimo de 1.500 reais para todos os participantes, mesmo para quem não passar em nenhuma bateria. O Circuito Brasileiro de Surf terá seis etapas ao longo do ano, em praias do Sul e do Nordeste, com transmissão ao vivo de todas as baterias no YouTube. E 11 de abril também é o Dia Nacional da Escola de Samba. Esse espaço que é de criação e também de muito trabalho para a folia acontecer. A gente encerra o Redação TVE de hoje com a nossa homenagem a todos os sambistas e as sambistas com o samba da vencedora do Carnaval de Porto Alegre desse ano, a Estado Maior da Restinga. Carnaval esse que você acompanhou aqui na tela da TVE. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. A gente não aceita a opressão por um choro silenciado. Eu vou dar cor, o axé dos andeboaçados. Eu sou a força dos alixás contra a perversão. Tim Guerreiro não aceita a opressão. Oh, retinta! Retinta a pele que não se amordaça. Negra luta na estátia, nos olhos da cor do céu. E reflete a história do seu povo e a esperança. A vida desde criança me apresentou o fiel. Oh, chum, derrama o brilho de amor em minha gente. Perdida é a fé que nos convocou. Ora, iê, eu, abençoa a terrinha. E eleva seu espelho, amor. Vem, vem, velar, de toda preta é rainha. Conçante, não ganhou a sua voz. Oh, senhor, oh, senhor. Vem ver do frango e posto pelo avô. Oh, senhor, oh, senhor.